Josué veio? Não! Não! Josué veio? Não veio. Por que que não veio? Conta pra mim. Amanhã vai vir. Preciso chorar, não. Não veio, não. Não veio. Não veio. Tá sentindo saudade. Vem, Josué. Amanhã ele vem, meu filho. Tá com saudade? Saudade. É o Teco que tá aí. Cadê o Teco? Cadê o Teco? Me mostra o Teco. Ele não veio. Amanhã ele vem. Vem, não. Só amanhã. Você tá com saudade, né? Saudade é muita. Amanhã tá aqui, meu filho. Ele vai trabalhar amanhã. Ele vai vir pra trabalhar. Assim termina o vídeo com ele e com sua roupa, que tanto gosta e tá fazendo frio.